O STEPS é um programa direcionado à área de frigorífico. Ele é objetivo a desenvolver melhores práticas de manejo para a abate dos animais, tanto bovinos, quanto suínos, quanto aves. O objetivo dele foi desenvolver manuais, recursos audiovisuais para que a planta que aderiu ao programa STEPS, que é o programa de bem-estar da abate, possa utilizar essas ferramentas para multiplicar os treinamentos internos na rotina de abate. Então, ele é um programa todo focado somente em exemplos bons, onde foram filmadas as melhores plantas no Brasil, que pudessem servir de um modelo para desenvolver um programa de bem-estar animal nessa área de abate. O STEPS é um programa que conta com a parceria do Ministério da Agricultura, que é muito importante para nós. As associações também, que representam todo o setor produtivo, a associação de aves, no caso a UBA, a BEF, a BPEX. Então, a gente tem as associações juntas, unidas conosco. E também o Ministério da Agricultura, avisando que esse programa seja dado, inserido nas empresas, que seja uma ferramenta para o controle de qualidade e também para os fiscais agropecuários ou inspetores estatuais municipais, que são as pessoas mais comprometidas com o bem-estar em uma planta de frigorífico. E o que ele visa? E que implantar um manejo adequado para esses animais durante o abate. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em impedir que esses animais sofram, mesmo em situações como o abate, que é o momento em que o animal vai morrer. Então, se realmente há essa necessidade, o consumo da carne, que esse animal seja abatido corretamente, com as boas práticas no manejo do abate. Então, o bem-estar no STEPS tem que estar junto.